Música Investigados por Rachadinha, vereadores de Nova Serrana, município de Minas Gerais, continuam afastados do cargo. A decisão é do ministro do STJ, Sebastião Reis Jr. Em maio de 2019, o Ministério Público de Minas Gerais pediu o afastamento de dois políticos, Adair Lopes de Souza e Valdir Rodrigues Pereira, em decorrência da Operação Cobold, que investigam um esquema de rachadinha que envolveria seis dos treze vereadores de Nova Serrana. Eles são acusados de contratar funcionários fantasmas para seus gabinetes e de repartir os salários entre si. Os vereadores foram afastados da Câmara Municipal por, supostamente, estarem envolvidos no esquema de desvio de dinheiro público mediante a prática dos crimes de peculato, desvio, corrupção e falsidade ideológica. Além do afastamento do cargo, o juízo, de primeiro grau, proibiu os investigados de frequentar a Câmara e de ter contato com outros vereadores e servidores públicos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou o mandado de segurança impetrado pelos vereadores contra as medidas cautelares. A OSTJ, a defesa dos vereadores, alegou que, após dois anos, o procedimento investigatório foi encerrado e, com o oferecimento da denúncia, não haveria mais a necessidade de ficarem afastados do exercício do mandato. O ministro Sebastião Rei Júnior, relator dos dois recursos em mandado de segurança, verificou que o pedido foi negado pelo Tribunal Mineiro por considerar que a decisão de afastamento dos vereadores estava amparada em provas que mostravam uma estrutura criminosa arraigada no poder legislativo, cujas atividades precisavam ser interrompidas. Além disso, o magistrado explicou que, se os delitos investigados guardam relação direta com o exercício do cargo, como no caso, o afastamento da atividade pública é necessário para evitar a reiteração delitiva, bem como para impedir eventual prejuízo à apuração dos fatos. Levando em conta o tempo de afastamento já decorrido e também a recomendação feita em relação a outros réus da mesma operação que recorreram ao STJ, o ministro Sebastião Rei Júnior negou o provimento aos recursos em mandado de segurança dos vereadores, mas determinou que o juízo da vara criminal de Nova Serrana reavalie a necessidade da medida cautelar imposta aos vereadores. Obrigado.